No episódio anterior, mostrei pra vocês como foi a preparação do bolo romântico de dia dos namorados. Mostrei também a minha correria na cozinha pra fazer o empadão e os borecos ficarem prontos antes do horário da janta. Mas acreditem se quiser! Em meio a tudo isso, eu ainda consegui preparar um piquenique na minha varanda. No episódio de hoje, eu vou mostrar pra vocês como criar um ambiente aconchegante e fazer um piquenique romântico dentro da sua casa. Então, vem comigo! Bom, gente, eu vou fazer o nosso piquenique aqui na minha varanda. A minha varanda tem uma vista aqui bem legal aqui pra fora, tá vendo? Acaba que dá uma sensação, assim, que você, né, tá do lado de fora. E, bom, aqui do lado dessas cadeiras tinha uma mesa. Eu tirei pra gente poder fazer o piquenique aqui fora mesmo. Aqui, gente, estão os meus potinhos de muda. Estão todos esperando uma mudinha. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu pedi pro moço das mudas esperar um pouco até eu mudar de casa. Porque eu tô com medo de plantar e elas morrerem. Já aconteceu isso uma vez. Eu tinha plantado várias mudinhas. E, assim, na mesma semana eu mudei e todas elas morreram. Por causa da mudança e tudo, elas não aguentaram. Aqui em cima do limãozinho eu já plantei cebola e tem mais alguns potinhos também, esperando as outras mudinhas chegarem. O limãozinho sempre fica aqui fora porque eu gosto de deixar ele aqui pra ele poder tomar sol e tudo. E Bela dorme do lado do limãozinho, tá? Aqui ali do lado dele tem uma pequena baguncinha com a cobertinha da Bela, o travesseiro da Bela. Às vezes ela deita ali e fica olhando pra ele. Eu peguei o meu coqueirinho que tava na sala e passei ele aqui pra fora pra dar um ar mais de natureza e tudo. Só pra gente poder fazer o nosso piquenique aqui. E agora, gente, eu vou transformar esse espaço aqui no espaço de piquenique. Pra gente poder ter alguns momentos diferentes aqui, já que a gente não pode fazer piquenique fora de casa, né? Por causa do coronavírus. A gente vai aproveitar em casa mesmo. Bom, gente, falando do tal do vírus, né? Aqui na Turquia já está liberado bastante coisa, tá? Eles já começaram a liberar aos poucos os lugares e tudo. Mas as pessoas ainda têm que ter o afastamento social e têm que usar máscaras. Porém, eu e o Mohamed, a gente prefere ficar em casa até ficar mais tranquilo mesmo. Porque acaba que quando o governo libera, o vírus começa a circular de novo e os casos começam a aumentar. Aqui em Ankara já começou a aumentar os casos de novo. Então a gente prefere ficar em casa. E eu acho que as pessoas também, pelo menos aqui do bairro, estão preferindo ficar em casa. Porque está bem vazio, não estou vendo ninguém do lado de fora. Então a gente vai começar a ficar em casa. Se inscreva no canal. 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 A minha tentativa de fazer o piquenique ainda está de pé. Agora são 6 horas da tarde. Eu coloquei um monte de almofada. Um monte de coisa. Porque o meu amante odeia sentar no chão. Então eu coloquei as almofadas aqui. Coloquei a caminha da Bela. Do lado da caminha da Bela eu coloquei o limãozinho. Mas eu ainda vou arrumar ainda. Não está pronto não. Eu só coloquei assim só para teste. Ainda vou arrumar. Aqui nessa beiradinha da janela eu coloquei várias velas. Que eu vou tentar acender elas aqui na hora que escurecer. Que fica mais tarde. E Bela já está assim cheirando tudo. Eu só posso colocar a comida na hora que a gente for comer mesmo. Porque senão a Bela vai devorar tudo antes da gente. Gente, bom, agora já é noite. Eu acabei de tomar um banho. Meu cabelo está até molhado. Porque, né? Nossa, gente, eu estava fedendo. Sério, eu estava fedendo cebola. Tudo quanto é coisa. Agora, gente, vai lá. O Mohamed ainda não viu. Eu fiz um piquenique. Piquenique? Aham. Fiz um piquenique. Aí agora, olha, gente. Olha aqui. O meu... Pera aí, deixa eu abaixar, né? Olha aqui o... Como é que chama? Não sabe, né? Olha o empadão que eu fiz. Acabou de ficar pronto. Está quentinho. O boreque que eu fiz também. O bolo está na geladeira. Agora a gente vai pegar todas essas coisas. Vamos colocar lá fora e vamos comer. Porque o Mohamed está com fome, né? Sim. Está com fome? Fome. Muita fome. Gente, agora nós vamos comer. Olha, até acendi vela. Mas essa vela é muito pichitinha. Não vai nem adiantar. A luz vai ter que ficar acesa do mesmo jeito. Mas não importa. Olha, a família está completa. Mamãe, papai, filhinho, cachorro e filhinho calopsita. Limãozinho e vela estão aqui também. E olha, gente. Como que ficou a nossa... As nossas coisas. Aqui tem o boreque. Aqui é o nosso bolo especial do dia dos namorados. E ali está o nosso empadão. Agora a gente vai começar a comer. Porque a gente está morrendo de fome, tá? Então daqui a pouco a gente conversa com vocês mais um pouquinho, né? Né? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Gente, nós acampamos aqui fora. Agora a gente está assistindo Netflix. A gente colocou o computador ali perto dos vasos de flor. E a gente está aqui. Peguei até coberta. E está tudo aqui. Eu, Mohamed, a bichaiada toda. Agora já são 11 horas da noite. A gente já comeu até cansar. Nossa, gente. Eu comi muito. E agora a gente estava comendo isso aqui, gente. Aquela semente de girassol. Tem muita inscrita que vê as novelas turcas. E me pergunta, né? Se a gente come. Aí é muito gostoso. E elas são bem salgadinhas, sabe? A minha boca está até doendo. Fica até um pouquinho vermelha, sabe? Porque ela é salgadinha por fora. Aí, ó. É um pacotinho assim. E ela vem temperada, sabe? Aí a gente abre assim, ó. E pega o que tem dentro e joga a casquinha fora. Olha o que está aqui. Neném? Ela está adorando ficar aqui fora. Ela está cheirando tudo. Está se sentindo livre, sabe? Então, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Esse é o nosso dia dos namorados. O que é? O que é isso? O que é isso? É prazer. Presente? Presente? Presente. Pra mim? Pra mim? Você não é, Aldo. O que você comprou? Hum... Olha, ó. Olha. Ai meu Deus Ai, 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 ai O que será? O que será? O que é isso? Nossa, ela te deu? Ai meu Deus Como que você sabia? Como que você sabia que eu queria isso? Você sabe tudo? Você sabe tudo? Ai, gente, olha aqui Ai meu Deus Eu estou olhando isso aqui já há um tempão Sabe o que é isso? É porque tudo que eu gosto na internet Eu coloco um coraçãozinho e deixo nos favoritos, sabe? Ai, isso aqui, gente, é uma maquiagem Que ela é totalmente orgânica Tipo que não dá alergia para o olho Muito, 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 muito Essa marca aqui, gente, ela tem negócio Isso aqui é sombra, gente, mineral Que, para pessoas que têm alergia, sabe? Hipoalergênica e tudo Eu estava doida para comprar Mas eu só ficava colocando o coraçãozinho Eu estava esperando o preço ficar mais baixo Olha aqui, ela vem em uma caixa de madeira Porque ela é toda natural Ai, aqui atrás Deixa eu ver Como que é ela? Hummm Hummm Bom? Muito Ai, gente, eu estava doida com isso aqui Porque... E olha... Ela não tem cheiro, assim, de parfum, de nada, sabe? Hiçbir coca falan, parfum yok, yani, ona O daha doğal, benim göz alerji oluyor ya O alerji yapmıyor Organic şeylerden, bak Ai, eu gostei Ai, que bom, terminamos o vídeo mais feliz ainda do que começamos Bela está aqui olhando com ciúme Não sei como ela não entrou no meio na hora que eu beijei Ai, gente, eu estou muito feliz Ai, meu Deus Olha que linda Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês Como que é... Se é boa mesmo e tudo Se vai me dar alergia Mas eu acho que não vai me dar Ela é bem... Bem orgânica mesmo, sabe? Vem nesse negócio de madeira Gente, eu estou apaixonada Ai... Gente, por que eu estou vermelha? Eu passei um negócio na minha testa? Sei lá Então, gente, agora já está tarde Vamos terminar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esqueça de dar um like Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe seu comentário aqui embaixo O que você achou desse vídeo E é isso Beijo grande Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau